Olá, boa noite. Depois da tempestade, o medo das cheias. Mesmo sem chuvas, nível do Guaíba sobe e deixa em alerta moradores do Delta do Jacuí. Falta lona para atender moradores da região metropolitana que tiveram casas danificadas pelo temporal. Residências que ficaram sem luz na região da CE devem ter abastecimento normalizado até amanhã. Receita Estadual aposta na tecnologia para combater a sonegação fiscal. E o casamento de haitianos no Rio Grande do Sul pode virar modelo para a justiça brasileira. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Aumentou para 100 o número de municípios gaúchos atingidos pelas cheias. São mais de 160 mil pessoas afetadas pelos efeitos das chuvas e dos temporais da última semana. Conforme a Defesa Civil, 7.400 famílias estão fora de casa. E mesmo com a sexta-feira sem chuva, o nível do Guaíba voltou a subir, prejudicando milhares de pessoas na região metropolitana. Os moradores das ilhas são os mais afetados. Em Porto Alegre, três comportas do Muro da Mauá foram fechadas como medida preventiva. O nível das águas no estuário do Guaíba voltou a subir depois dos temporais desta semana. O aumento ocorre pela quantidade de chuva e também pelo volume de água que chega dos afluentes, especialmente do Rio Jacuí. Por isso, a Superintendência dos Portos e o Departamento de Esgotos Pluviais decidiram fechar as três comportas que estavam abertas. Tu precisa de toda uma operação nossa da parte do porto para que a gente possa, precisamos de uma hora, uma hora e meia, duas horas, para que a gente possa tomar as medidas de precauções em relação a nossas atividades portuárias. Então, tu imagina de madrugada, se sobe o nível das águas, pode até uma mudança de vento, que pode ocorrer, embora as previsões sejam vento sudeste. Então, a prevenção, acho que ela sempre vem de bom tom para nós, para que a gente possa dar tranquilidade a todos, que é o que nós queremos. Na Ilha da Pintada, há uma correnteza nas ruas. Os moradores estão na frente das casas acompanhando o nível da água, que subiu muito pela manhã. A casa do Edegar já estava limpinha, mas nessa madrugada ele precisou subir os móveis mais uma vez. Umas duas horas, três horas, a correnteza já estava aqui no poste menos. Hoje de manhã, eu levantei e já estava tudo tomado de água. Na garagem do Inácio, a situação é essa. Parece um córrego. No pátio, a imagem é de um rio, mas na verdade, ali passa uma via. E na companhia de Nina, ele ficou em casa cuidando das coisas e dormindo no barco. E o barco já faz a cama também, né? E daí tem tudo aqui, a minha cozinha aqui, o quarto, tudo aqui, né? Porque lá dentro não dá, né? Porque tem muita água, né? Poucos metros à frente, esse grupo pescava. É a única opção. Fora isso aí, olha. Como é que está a situação na tua casa? Horrível. Meia casa d'água. Na região da Pintada, que pertence ao Eldorado do Sul, a situação também é precária. Aqui onde nós estamos, no teixo está picado, em Eldorado do Sul, a água ainda está bastante alta. Os postes cederam e a população continua sem luz. Além disso, eles reclamam que as doações não estão chegando ou são muito poucas. É por isso que eles fazem um apelo para receber pelo menos os kits de limpeza e de alimentação. Existe uma discriminação, né? Até a ponte Eldorado do Sul, da ponte para lá é Porto Alegre. Então nós temos essa disputa de beleza, né? Ah, eu não faço porque é Porto Alegre, não faço porque é Eldorado. Então a gente está nesse problema aqui desde 62. A gente está praticamente sem energia elétrica, os postes acabaram caindo. Muitos pessoal estão usando a água do rio, fervendo para tomar banho, beber, porque demorou a água potável chegar aqui. Então tudo que a gente receber de doação será bem-vindo. E a queda de duas torres da CE no canal de navegação do rio Jacuí impede a passagem de três navios. Eles estão atracados no cais do porto da capital. Torres de emergência caíram sobre o rio e cabos estão dentro d'água interrompendo a navegação no canal de acesso ao polo petroquímico de Triunfo. As embarcações estão vazias e chamam a atenção de quem passa pela orla. Conforme a Superintendência de Portos e Hidrovias, uma empresa fará a remoção dos cabos no fim de semana. A expectativa é de que a situação seja resolvida até segunda-feira. E milhares de pessoas seguem sem luz no Estado. Redes inteiras de energia foram danificadas e o trabalho das concessionárias não para. Esta tarde, a CE deu uma previsão para restabelecer totalmente o serviço. Dos 490 mil clientes da companhia que ficaram sem luz devido ao temporal, menos de 3% ainda enfrentam o problema. 13 mil clientes da CE ainda estão sem energia elétrica. Deste total, 8 mil são da região metropolitana. O prazo previsto do restabelecimento do serviço é de no máximo até o meio-dia deste sábado. Porto Alegre, Alvorada, Viamão e Eldorado do Sul são os municípios mais atingidos. As questões da transmissão são um pouco mais complicadas, porque tem um problema sério de acessibilidade na área. Essas estruturas são estruturas muito grandes, precisam ser substituídas. E, obviamente, o trabalho aí é um pouco mais lento e mais complicado. Principalmente aquela de a parte de acesso fluvial. A energia elétrica é restabelecida conforme critérios da companhia. São as áreas da vida, né? Por exemplo, a saúde, os estabelecimentos prisionais, as casas clínicas que têm pacientes. Essas são as prioridades. E mais as estruturas que são, por exemplo, de natureza do município. Abastecimento de água, casa de bombas de recalque. Que, obviamente, se não forem restabelecidas, elas trazem repercussões potencialmente mais complicadas. E está chegando a hora. O horário de verão começa neste fim de semana. À meia-noite de sábado, os relógios devem ser adiantados em uma hora. A medida fica em vigor até o dia 21 de fevereiro do ano que vem. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o horário de verão ajuda a reduzir a demanda no período de pico de consumo, entre as seis horas da tarde e as nove da noite. A estimativa é de economia de 7 bilhões de reais em todo o Brasil. Além do Rio Grande do Sul, outros oito estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais o Distrito Federal, também vão adotar o novo horário. Entre outubro e fevereiro, os dias são mais longos nessas regiões, o que permite o melhor aproveitamento da luz do sol. E o tão esperado aumento nas vagas de emprego de todo o fim de ano não deve se confirmar em 2015. Na Serra, a tendência é de queda brusca nas vagas temporárias, reflexo da redução nas vendas do comércio. A reportagem é da TV Caxias. As contratações temporárias, que ajudam muita gente nessa época do ano, devem cair pela metade. Em 2014, foram 800 novos empregos, visando aí dois, três meses de trabalho. E a previsão é que para 2015, esse número não chegue a 400. Segundo a presidente da CDL, Annalise Carrer, o período de crise econômica tem feito com que os lojistas não contratem tanto quanto no ano anterior. A CDL dispõe de um departamento CDL Empregos, onde ela recebe as demandas, orienta e encaminha. E até neste momento, nessa data, nós não recebemos nenhuma solicitação para vaga de temporários. Para Silvio Frasson, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, a diminuição nas vagas temporárias pode não chegar a 50%. Mas é certo que haverá uma diminuição. Eu não sei se esse número, se chega nesse número. Agora, se a economia não está no patamar crescendo, a tendência é que diminua mesmo as contratações. Mas sempre nesse período de novembro, dezembro, as lojas costumam contratar alguns funcionários a mais para ajudar nesse período, porque aumentam as vendas, aumentam o movimento. Porém, mesmo que as vagas sejam em menor número, quem for trabalhar temporariamente no comércio tem grandes chances de ser efetivado. Nós temos estatística de anos anteriores que mais de 50% das pessoas, dos profissionais que iniciaram com uma vaga de temporários, eles são efetivados. Mas é bom ficar atento aos direitos que o trabalhador do comércio tem, já que, na verdade, o emprego temporário é mais um acordo verbal, já que o contrato é o mesmo, com o tempo de experiência e os mesmos benefícios. Todo trabalhador que é contratado nesse período, ele vai ter direito ao seu salário, a férias proporcionais, ao décimo terceiro proporcional, o fundo de garantia, e na hora que sair, ele vai ter que receber todas as suas verbas recisórias. Então, é uma contratação normal, é chamada contratação temporária, porque o trabalhador já sabe que vai trabalhar dois ou três meses. Mas os seus direitos é como se fosse um trabalhador normal, ele vai ter todos os seus direitos garantidos. O fim de semana vai ter predomínio de sol no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, as temperaturas ficam amenas, não passam dos 22 graus no sábado. O mesmo acontece em Santa Maria, onde o dia intercala aberturas de sol com alguns períodos de céu nublado. Em Cachoeira do Sul, tempo firme e temperaturas variando dos 12 aos 22 graus. No domingo, a nebulosidade diminui. E veja ainda nesta edição, imigrantes haitianos casam no Rio Grande do Sul e podem servir de modelo para a justiça brasileira. E logo após o intervalo, tecnologia vira arma de combate à sonegação de impostos pela receita estadual e a dificuldade de encontrar lonas para cobrir casas danificadas pelos temporais na região metropolitana. A gente volta já! Fim de semana de tempo firme e temperaturas amenas no leste gaúcho. No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens e a máxima não passa dos 22 graus em Porto Alegre. Tempo parcialmente nublado também em Novo Hamburgo, onde o dia começa com um friozinho de 12 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens e períodos de céu encoberto. Mínima de 13 e máxima de 21. E quase dois dias depois do temporal que atingiu o estado, os moradores de canoas na região metropolitana ainda tentam consertar os danos causados pelo vento forte e pela chuva. Não bastasse o prejuízo, faltam lonas e telhas para todas as casas. O temporal deixou um rastro de destruição no bairro Fátima, em Canoas. Quase todas as casas tiveram algum tipo de prejuízo. Hoje ainda havia muita gente em cima dos telhados, tentando se proteger. Onde não há chuva, o problema agora é a reconstrução das casas. Muitos moradores precisaram colocar lonas nos telhados, produto que está cada vez mais em falta e mais caro. A gente foi falando com um com o outro, eu consegui uma lona boa, né? Por R$ 4,50 um metro. Aqui perto o rapaz estava vendendo a R$ 8,00 o metro. Não sei qual é a qualidade da lona dele. Na ferragem do bairro, todo o estoque de lonas foi vendido. Até o proprietário ficou sem material para cobrir os buracos da própria loja. O senhor não tem lona para a sua casa? Não, nem para a minha casa e nem telha para a minha casa. E o fornecedor não traz boas notícias. Ele vendeu em duas horas, o que costuma comercializar em três meses. A gente não estava preparado para atender toda essa demanda. Então nós tínhamos 300 rolos em casa e foi vendido tudo. Os procons das cidades de Canoas e Sapucaia do Sul começaram ontem a notificar os comerciantes para não praticarem preços abusivos. Mas os relatos de aumento nos valores continuam. Evandro gastou R$ 3 mil com telhas, que segundo ele, estão mais caras do que o normal. Ele que era R$ 22,00 foi para R$ 35,00, R$ 36,00 uma média. A menor ainda, de R$ 1,83. Está fácil conseguir ter ele, Elona? Isso não tem lugar nenhum. Este morador conseguiu lonas doadas por uma igreja. A situação é a mesma em Porto Alegre. A Defesa Civil apela para as doações, porque o estoque da Prefeitura da capital já acabou. Em Esteio, a população atingida conta com o apoio do Exército para se abrigar. Parte da cidade segue alagada e até a distribuição de combustíveis no polo da Petrobras foi prejudicada, formando uma fila de caminhões. A área mais crítica é essa. No bairro Jardim das Figueiras, o transbordamento do arroz e sapucaia forçou a saída dos moradores das casas. Famílias permanecem alojadas em barracas instaladas pelo Exército. Semana passada, nós viemos, fomos embora domingo e ontonde nós voltemos para cá de volta. Esteio continua em estado de alerta. No centro ainda temos uma parte lá na Bento Gonçalves, que é extravasamento do arroz Esteio. Não consegue entrar no sapucaia porque está muito cheio e aquilo extravasa naqueles bairros ali da localidade. Isso demandou alguns desabrigados lá naquele local. Uma fila quilométrica de caminhões alerta para outro problema provocado pelas chuvas da semana. Os motoristas esperam o retorno do abastecimento de combustível na distribuidora da Petrobras, em Esteio. O serviço no local ficou comprometido pelos alagamentos. Até aqui na portaria, alagou tudo aí. E agora eles acabaram de avisar aí que é só para amanhã, mas não diz a hora também. Transtornos também em Porto Alegre. Sinaleiras ainda não voltaram a funcionar e a Prefeitura continua o trabalho de remoção de árvores e galhos em vários bairros. Com o crescimento do número de famílias atingidas e a expectativa de uma nova cheia do Guaíba aumenta a necessidade de doações. Depois do sufoco dos últimos dias, Porto Alegre vive agora um momento de reconstrução. Nas ruas, pontos de bloqueio parcial em função de galhos caídos ainda atrapalham o fluxo de veículos. São pelo menos 15 trechos na área central da cidade. Na Voluntários da Pátria, próximo ao Shopping DC Navegantes, ainda há alagamento na pista. E os motoristas precisam trafegar com cuidado. A Trinsurbe, que funcionou apenas em alguns terminais ontem, voltou a operar normalmente nesta sexta-feira, depois que a água acumulada foi drenada das estações. Um alívio para quem depende do trem. Resolve todo o nosso problema. A volta é muito ruim. A vinda, até teve colegas que vieram, desceram na Farrapos, pegaram o trem, mas a volta foi terrível ontem. Também um hospital de clínicas, que havia suspendido cirurgias eletivas e restringido o acesso à emergência, tem retomado os atendimentos. Na quinta-feira, o temporal danificou a estrutura do prédio, que ficou sem luz e sistema de informática. Já o Tribunal de Justiça, que também teve o prédio danificado, está com as atividades suspensas. Todos os prazos processuais foram adiados até a próxima semana. E enquanto a cidade volta para os trilhos, quem precisa de auxílio encontra abrigo em espaços da Prefeitura. Cerca de 230 famílias, a maioria da Ilha Grande dos Marinheiros, permanecem acomodadas no ginásio Tesourinha. Elas ainda não têm data para voltar para suas casas. A principal necessidade delas é material de limpeza e higiene pessoal. Doações podem ser feitas no próprio ginásio. O sol predomina em todo o Oeste Gaúcho neste fim de semana e as temperaturas não sobem muito. No sábado, máxima de 22 graus em Uruguaiana. Em São Boja, os termômetros atingem os 24 e o tempo fica parcialmente nublado. Em Alegrete, dia de sol entre nuvens e temperaturas baixas ao amanhecer. Mínima de 10 graus. O esforço para aumentar as receitas no combate ao déficit fiscal do Estado ganhou uma nova ferramenta. A tecnologia vai ajudar os fiscais da Secretaria da Fazenda a combater a sonegação de ICMS. O Big Data é um sistema computadorizado que vai qualificar o controle dos dados tributários do Estado, permitindo que a receita fiscalize de forma mais ágil a sonegação de impostos. É como se fosse um banco de dados, um sistema de banco de dados, que ele tem uma arquitetura especial para processar rapidamente essas informações. Incluza de tudo quanto é informação. Cartões de crédito, informações de notas fiscais, por exemplo. Então, com isso aí, a Secretaria da Fazenda, especialmente a Receita Estadual, vão ter capacidade de ter uma informação rapidamente, celeramente, para tomar decisão rapidamente, para identificar uma fraude, combater uma sonegação. Com o cerco aos sonegadores, o Estado projeta aumento de um bilhão de reais na arrecadação até 2018. Um cenário que não seja de retração econômica como nós estamos vivendo agora e que se pronuncie para o ano que vem. Quer dizer, você, o ano que vem, talvez vá arrecadar 200 milhões, digamos, 300 milhões a mais do que arrecadaríamos. No outro ano, uns 300 mais ainda. Coloca o Rio Grande do Sul num patamar diferenciado, porque, pelo que eu saiba, tirando o Paraná, que tem um caminho nessa área, nenhum outro Estado brasileiro tem um mecanismo como este. Neste sábado, ainda tem chance de chuva fraca na Serra Gaúcha, mas o sol predomina. Mesmo assim, as temperaturas não passam dos 19 graus em Caxias do Sul. No domingo, o tempo firma. A previsão do tempo é a mesma para Passo Fundo, no norte. O sábado amanhece com termômetros na casa dos 12 graus. Já em Ijuí, máxima de 22 e tempo firme, tanto amanhã quanto no domingo. E assista, depois do intervalo, o casamento de imigrantes haitianos que pode virar modelo para a justiça brasileira. Em instantes. O tempo fica firme em todo o sul do estado neste fim de semana e o amanhecer vai ter temperaturas baixas, principalmente na campanha. Em Bagé, faz frio de 7 graus. Em Pelotas, o dia começa com termômetros na casa dos 10 graus e o sol aparece entre algumas nuvens. As temperaturas ficam amenas também no litoral sul. Mesmo com o sol predominando, as máximas não passam dos 17 graus em Rio Grande. Um aplicativo que ajuda usuários do transporte público a consultar os horários e os itinerários dos ônibus. Pegue carona com a gente no projeto Parada Digital, desenvolvido por duas alunas de uma escola municipal de Estância Velha, no Vale dos Sinos. A reportagem é da TV Fevale. O projeto surgiu durante o ano para ser apresentado em uma feira de ciências do município, mas desde o início foi pensado com o objetivo de ajudar a comunidade. A ideia deu tão certo que a direção achou interessante levar o projeto além dos muros da escola. O aplicativo dos celulares é capaz de fazer a leitura desse código e enviar para o site da empresa Socautur. Então, de fato, o que foi feito foi criado um código que leva para a página dos horários aqui da nossa cidade. A gente pensou, bah, isso vai ajudar todo mundo, não vai ser uma coisa só para a gente. E daí a gente resolveu fazer, e daí a gente foi atrás dos trabalhos e tal, começou a pesquisar sobre e tudo mais. As meninas do nono ano utilizaram um recurso chamado Código QR. Quando o usuário utilizar o leitor de código e apontar para a placa, será direcionado para a lista de horários da empresa de transporte, e assim poderá pesquisar o itinerário do ônibus. Já foram instaladas placas com o código e informações em três pontos próximos da escola. Desenvolver um projeto no qual a comunidade pode usufruir é de grande valia, pois a escola só atinge seu objetivo enquanto educação no momento em que consegue cumprir o seu papel social dentro da comunidade. E a TVE recebeu agora há pouco o quinto Premium Higgs de Jornalismo na categoria Televisão. O TVE Repórter sobre o uso de medicamentos no tratamento de transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade é de Angélica Coronel e J.K. Marinho. O programa vai contar a história do menino Gabriel, que usa medicamentos para poder se concentrar e estudar. Como é que estão as tuas notas? 10, 9, 9,5. E isso tem a ver com a ritalina? Sim, bastante. Por quê? Porque quando eu tomo eu fico mais calmo, eu consigo me concentrar melhor na aula. A forma de tratamento da TDAH divide especialistas. Quando nós temos um diagnóstico bem estabelecido de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e esses sintomas causam um prejuízo funcional importante para a criança na família e na escola, é importante também pensar na possibilidade do uso da medicação. Para o Conselho Regional de Psicologia, é necessário ir além do diagnóstico. Eu tenho um comportamento que se julga socialmente diferente ou inadequado. A minha primeira estratégia é medicar. Então, vou solucionar o problema desse sujeito usando determinada medicação. E deixo de fazer toda essa leitura social, política, econômica, familiar, que é importante também. Você confere a reapresentação do TVE Repórter Vencedor do Prêmio An Riggs neste domingo, às 10h30 da noite, com horário alternativo na quarta-feira, às 10h da noite. E um casal de imigrantes haitianos se casou oficialmente aqui no Estado, mas a união só foi possível depois que eles entraram na justiça. A decisão favorável da comarca de Lageado é vista como um precedente. Obrigado. Obrigado.